É, hora do monau. Uma bela santa perde seus poderes divinos, então ela fica frustrada e se entrega a uma vida de promiscuidade, se deitando com vários homens todas as noites e virando a pior santa da história da igreja. De repente, uma garotinha vai parar no corpo da santa corrompida que era completamente violenta, e agora ela está condenada a ser queimada na fogueira em dois anos. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a falsa santa espera para partir, e espero que aproveite. A história começa com uma garota desesperada tentando provar que ela é a verdadeira santa. Os guardas a seguraram, mas ela gritou que todos estavam sendo enganados pela falsa santa, que estava se passando por alguém que não era. Ela não podia acreditar que as pessoas realmente acreditavam na mulher que tinha enganado eles. A mulher implorava em lágrimas, enquanto todas as pessoas ficavam felizes que ela fosse queimada, já que a falsa santa devia pagar por seus pecados. A loira estava condenada pelo medo, enquanto as vozes malignas continuavam a repetir sobre sua execução. Um ano antes, as pessoas comentavam como a verdadeira santa tinha se manifestado. E de acordo com rumores, ela era tão poderosa que até mesmo a santa Iviína, a santa que veio antes dela, não podia nem se comparar com o seu poder divino. Mas os padres insistiam que não poderia haver outra santa, e muito provavelmente pessoas insatisfeitas com a santa atual estavam simplesmente espalhando rumores vazios, apesar de saberem que nem todos os rumores eram falsos. Os rumores se espalharam, e uma mulher chamada Iris ficou conhecida por fazer demônios fugirem com apenas um olhar, e ela também é capaz de curar dezenas de feridos ao mesmo tempo. Mas só pode haver uma santa no mundo, então se perguntam qual delas é a verdadeira santa. No templo, a santa Ivelina gritou que todos estavam loucos, ordenando que aquela mulher fosse trazida a ela. Tentaram convencê-la de que eram apenas rumores que logo passariam, mas a mulher não quis ouvir nada, gritando que queria vê-la imediatamente. Então o homem disse que enviariam Rava, o capitão dos templários. Mais tarde, um garoto correu para dentro da sala, avisando a santa que os templários estavam se aproximando e ela precisava escapar. Ele explicou que a falsa santa estava tentando matar a santa Iris, mas Iris explicou que estava ocupada tratando os feridos. Eles não tiveram tempo para escapar, e o capitão dos templários chegou até eles. A mulher apenas olhou para ele e sorriu, sem pressa para fugir. Então, ela pediu para ele esperar um pouco, já que ainda não tinha terminado o seu tratamento. Iris tratou o garoto com suas mãos, usando o verdadeiro poder divino. O garoto estava em lágrimas, e tentou convencer Ravan que Iris era a verdadeira santa, já que ele viu como ela curou uma pessoa bem na sua frente. Ele explicou que ela curou a todos e implorou para não levarem ela, mas no fim ela caminhou decidida com os cavaleiros, dizendo que tinha certeza de que se viriam de novo. No templo, Santa Evelina olhou para a garota, ordenando que ela levantasse a cabeça na sua frente. Ela se ajoelhou e cumpriu o pedido da santa, mas ela lhe deu um tapa forte no rosto. Ravan ficou surpreso e defendeu a garota, mas Evelina disse que esse era o castigo por fingir ser uma santa e enganar as pessoas. Ela perguntou se a mulher realmente achava que ela não sabia que ela estava usando uma feitiçaria pagã, e depois ela ordenou que a cabeça da impostora fosse cortada imediatamente. Mas Ravan pediu à santa que tivesse misericórdia, e ele acreditava que era melhor estudar essa questão primeiro. Mas a mulher não entendeu o que mais precisavam descobrir, e já que a impostora tinha sido pega, nada mais era necessário. Ele explicou que se fosse feitiçaria, então provavelmente mais pessoas como ela apareceriam, então valia a pena fazer uma pesquisa. Os outros notaram que ele estava certo, então Evelina mandou ele jogar a impostora na prisão. Iris foi presa com correntes nas mãos, trancada atrás das grades, mas alguns soldados ainda achavam que isso não era normal, já que essa mulher estava trancada em uma masmorra junto com demônios. O soldado achava que Iris realmente estava usando o poder divino, comentando que ultimamente ninguém tinha visto santa Evelina usar seu poder divino. Todos começaram a discutir isso, mas o capitão perguntou o que estava acontecendo, pedindo para pararem de falar bobagens. Eles tentaram falar que era suspeito, já que todos viram o poder divino, mas o homem disse que não valia a pena falar sobre isso. Evelina estava ouvindo eles, e tinha certeza de que nada daria certo para ela se não se livrasse da prisioneira. Ela entrou na masmorra carregando um punhal e atacou a mulher acorrentada à parede, mas de repente Ravan empurrou para longe, perguntando o que a santa estava fazendo. Ela gritou para o homem sair, já que essa mulher tinha roubado seu poder divino. A garota estava completamente convencida de que se ela não acabasse com a vida de Iris, ela perderia seu poder para sempre. O homem entrou em choque, e a mulher percebeu que tinha falado demais. Ele estava muito surpreso ao descobrir que seu poder divino estava desaparecendo. Pouco depois todos os sacerdotes e irmãs souberam que o poder divino de santa Evelina tinha desaparecido. Então ela percebeu que precisava escapar e fugiu. A partir de então, santa Evelina não existe mais. Iris se tornou a nova santa, e o povo declarou feliz que não tem mais uma falsa santa. Eles olhavam para os dois admirados, e comentaram como a senhorita Iris é tão benevolente que até o príncipe leão e o rei dos magos que despreza os templários estão do lado de Iris. Pouco depois eles finalmente pegaram a falsa santa Evelina. Então, as pessoas queimaram a impostora, que jurava que era a verdadeira santa. A garota que leu esse romance pensou nesse final emocionante, e depois ela foi dormir. Mas no fim, ela não conseguiu ficar totalmente feliz com esse final, pois depois ela acordou naquele mesmo romance. Ela acordou no corpo de Evelina, e em dois anos teria que enfrentar aquele mesmo final. Antes dela reencarnar e tomar o corpo de Evelina, a garota era completamente diferente. Ela estava no hospital falando com sua mãe, que disse que não poderia visitá-la essa semana, mas pediu para ela ouvir o médico e ser uma boa paciente. A garota ficou surpresa, frustrada que sua mãe tinha cancelado a visita de novo. Ela estava no hospital há muito tempo, e provavelmente eles estavam ocupados se preparando para pagar as contas do hospital, então se sentiu como um fardo. Ela também mandou mensagem para seu melhor amigo perguntando se ele tinha um dia livre, mas era época de exames, então o rapaz disse que não. Ela escreveu que eles deveriam se encontrar depois dos exames, mas ele achou melhor se verem só depois que ela saísse do hospital. A garota ficou chateada, pensando em como não adoeceu porque queria. Ela odiava estar doente, mas o pior é a triste e o sentimento de solidão que ela tinha, como se o mundo inteiro estivesse aos poucos se esquecendo dela. A garota reclamou disso à sua médica, já que ninguém mais vinha visitá-la. Então a mulher sugeriu que a paciente lesse livros, e a garota ficou rapidamente viciada no romance que o médico lhe emprestou. Mesmo que estivesse no hospital e não houvesse ninguém ao seu lado, as histórias mágicas eram abertas para ela. Um dia ela acordou um pouco confusa, notando que tinha dormido sem querer. Ela olhou para o lado e percebeu que não tinha visto aquele livro antes, pensando que a médica que tinha trazido ele. Mas aquele era o segundo volume, então ela não sabia como a história começava. Mas não fazia diferença para ela, que decidiu ler mesmo assim. Como o título Iris sugere, essa é a história de uma garota chamada Iris. O segundo livro começa com Iris aprendendo sobre o poder que ela possui, o poder divino. Ao mesmo tempo, o poder divino de Santa Evelina desaparece do Grande Templo. Com o desaparecimento do seu poder divino, Evelina se sentiu inquieta, então seus atos malignos começaram. Ela atraiu homens indecentes a seu quarto, e expulsou sacerdotes bem intencionados. Enquanto isso, Iris usava seu poder para ajudar as pessoas, e ela logo se aproximou dos três personagens principais. E assim, o segundo volume termina com a falsa Santa Evelina sendo queimada na fogueira. Mesmo sem ler o terceiro volume, estava claro que provavelmente seria sobre Iris e os três heróis se envolvendo mais seriamente o conflito que isso iria gerar. A garota ficou muito cansada depois de ler, então ela quis dormir e se deitou, mas ela começou a sentir um cheiro estranho, e um grupo de médicos se reuniu ao seu redor. Sua consciência ficou turva, e ao abrir os olhos, de repente ela viu um monte de sacerdotes que a chamavam de Santa Evelina. Ela finalmente acordou, então todos começaram a agradecer a Deus por isso, comentando que uma semana depois, a Santa finalmente acordou. A garota não entendia como isso poderia acontecer. Mas ela percebeu que se ela se concentrasse, as memórias da antiga Evelina vinham naturalmente. Ela era exatamente a mesma garota que tinha lido no romance. Se aproximando do espelho, Evelina ficou tocada por sua beleza. Ela tinha braços e pernas esguios, com olhos brilhantes e lábios macios, além de cabelos dourados suaves. Não tinha uma única característica que não fosse encantadora, e agora ela tinha um corpo saudável e bonito que antes só podia sonhar. Despida na frente do espelho, a garota lembrou de duas memórias claras quando viu as marcas em seu peito. Seus seios estavam cobertos de manchas vermelhas, e ela logo se lembrou dos homens que Evelina se envolveu quando estava na sua promiscuidade. Ela não tinha um parceiro fixo, então fazia o que queria com qualquer homem, não importava quantos, e em troca de uma noite, ela lhes dava o que quisesse, fossem joias, moedas de ouro ou uma boa posição. Por isso, depois que a verdadeira Santa Iris finalmente apareceu, não havia uma única pessoa que permanecesse ao lado de Evelina. Ela tinha um temperamento bastante violento, e no final, a garota foi queimada na fogueira. A mulher estava doente há muito tempo, então estava sozinha devido à depressão, mas ao contrário dela, Evelina era uma santa saudável e bonita. Ela pensou que ser queimada na fogueira não era o que ela queria. Então ela não podia ficar sentada e esperar por um futuro tão terrível. Os personagens que estão mais conectados com o destino de Evelina são a verdadeira Santa Iris, o capitão dos cavaleiros templários, o príncipe herdeiro do império e Asla, o rei dos magos. A santa percebeu que se mudasse seu relacionamento com eles, ela poderia corrigir o final de Evelina. Ela começou a pensar em como poderia garantir que sua vida não terminasse na fogueira. Ela pensou que poderia deixar o templo e fugir para longe antes que Iris aparecesse. Mas como Evelina chegou ao templo muito jovem, ela não tem memórias do mundo fora do templo, então ele pode ser ainda mais perigoso. Além disso, se a única santa no mundo desaparecesse de repente, isso provavelmente causaria caos. Naturalmente os templários seriam enviados para procurá-la. Não tem nada pior que fugir para depois ser capturada e trazida de volta. Então a única maneira de mudar o futuro é melhorar seus relacionamentos com todos, especialmente com o personagem principal. Ela precisava lembrar quando exatamente que Iris apareceria. Ela pensou no capitão dos cavaleiros, mas parece que seu relacionamento com ele já foi arruinado. Alguns dias antes de ir parar no corpo de Evelina, ele foi para a batalha em nome de Deus, um episódio durante uma expedição em grande escala para pacificar demônios nos arredores do continente. Durante vários meses, os cavaleiros venceram batalhas louvando o nome de seu Deus por todo o continente, então o capitão foi informado de que finalmente tinham passado pela última batalha, e tudo o que restava era voltar ao templo. Todos estavam fazendo um ótimo trabalho, mas eles precisavam permanecer vigilantes até o fim. De repente, um enorme demônio atacou o capitão por trás. Ele feriu um dos soldados, então o homem ordenou que o sacerdote ajudasse, mas a gravidade dos ferimentos dele era alta demais para eles, então acharam que a santa provavelmente os ajudaria. O capitão pediu aos soldados para aguentarem por um tempo, e ele mesmo correu com o homem ferido até o palácio. Lá, ele pediu para chamar a santa o mais rápido possível. O homem ferido foi colocado em uma cama, enquanto o capitão e os sacerdotes esperavam pela santa com poder divino. O homem sussurrou baixinho que não podia mais aguentar porque sentia uma dor infernal, e Rava não entendia por que Evelina não aparecia. De repente, ele foi informado que o motivo é que antes de partirem para a expedição, algo parece ter acontecido entre ele e a santa. Na época, a mulher disse descaradamente que enquanto o capitão estivesse ausente, outros cavaleiros inferiores teriam que servi-la, o que ela não podia aceitar. Ele explicou que o propósito dessa expedição eram demônios poderosos, então ele tinha que estar lá. A santa começou a gritar que isso era insolência, porque o dever desse homem era servir à santa. Ele se recusou, então ela ficou furiosa, mas disse com um sorriso que ele deveria participar da expedição. Ele ficou muito grato, mas depois a garota parou de fingir, e prometeu que um dia faria ele se arrepender pelo resto da vida. De repente, o capitão entendeu tudo. Ele percebeu que aquelas palavras da santa, por causa do que aconteceu naquele dia, poderiam influenciar a expedição de hoje. Uma santa é uma pessoa a quem foi dada a habilidade de servir a Deus e usá-la para o bem do mundo, mas agora ela se recusa a curar um cavaleiro moribundo que foi atacado por um demônio, e tudo isso apenas porque ele a recusou naquele dia. Ele perguntou frustrado o que ela queria dele. Então o sacerdote disse que ele deveria se ajoelhar e rastejar até a cama dela. Todos ficaram chocados, mas o homem apenas pediu para abrir as portas. Quando isso aconteceu, a santa estava sentada na sua cama rodeada por homens, e o capitão realmente rastejou em direção a ela de joelhos. Ela disse que isso era esperado de um capitão templário, notando como ele se rebaixou a esse ponto por causa de um simples subordinado. O homem começou a implorar para que Evelina salvasse o vice-capitão, então a mulher disse que não podia ignorar sua sinceridade, enquanto ele rastejava em sua direção como um cachorro. Depois disso, a vida do vice-capitão foi salva, mas ele não podia mais segurar a espada, então deixou os templários e voltou à sua cidade natal. Ela lembra que no romance, Hava é um exemplo clássico de um templário que não almeja nada além de honra, então não acreditava que Evelina original fez isso com ele. De repente, ela foi informada de que o sacerdote Carus estava pedindo uma audiência com ela. Ela sabia que Carus era o sacerdote sênior, mas ela se lembrava pouco dele. Mas se ela fosse viver como Ina, ela não poderia continuar evitando as pessoas. Então a garota declarou que ele poderia entrar. De acordo com o que ela lembrava, Evelina não era amigável com Carus. Então ela começou a pensar no que Evelina faria. O homem entrou e se ajoelhou, se apresentando para a santa. Então a mulher olhou para ele com o máximo de arrogância que podia e perguntou qual era o assunto. Ela parecia deixar claro que queria ficar sozinha, falando com indiferença como se isso a entediasse. O sacerdote sabia que estava incomodado, já que ela tinha acabado de acordar de um coma, mas ele queria ouvir uma resposta definitiva da santa sobre a reunião de oração. Esse é o maior evento do grande templo, uma celebração que ocorre apenas uma vez por ano. É somente nesse dia que as pessoas comuns poderão ver a santa com seus próprios olhos. Mas no romance, Evelina nem estava presente nesse evento. Então ela respondeu que não se lembrava muito bem do que ele tinha perguntado antes. Então ele repete o que tinha dito, pedindo para colocá-lo no lugar do alto sacerdote caído Dahlen durante a cerimônia. Ela lembrou que o alto sacerdote não sai da cama graças à sua idade avançada, então parece que os sacerdotes estão competindo pelo lugar dele, mas ela sente que esse homem nunca deve ser permitido ocupar seu lugar. A garota disse que ainda não tinha certeza, então ele poderia ir. Mas de repente, o homem gritou o que a santa lhe tinha prometido, perguntando se ela estava fazendo isso de propósito porque não estava satisfeita com os homens que ele contratou. Afinal, foi ele quem selecionou os melhores homens com os melhores rostos e corpos e os enviou para a mulher. Ele sabia que ela se divertia o suficiente com eles, e explicou que se dois não fossem suficientes, ele poderia enviar quantos ela quisesse. Então, ela lembrou que os homens que Evelina recebia era por meio de Carus. Ela não podia acreditar que um homem assim fosse um sacerdote. Ela respondeu que não precisava de homens, avisando que não tinha motivo para trazer mais deles. A mulher decidiu pensar sobre o que fazer com Carus mais tarde, pois o mais urgente era a reunião de oração. Evelina se recusou a ajudar a preparar a reunião de oração, então provavelmente está uma completa bagunça agora. Além disso, ela ficou inconsciente por uma semana. Mas ela lembrou que foi essa reunião de oração que fez a reputação de Evelina cair tanto, então a partir desse momento, ela decidiu participar ativamente dos preparativos para a reunião e garantir que tudo corra bem. Mas ela não esperava que houvesse tantos documentos. Também tinha muitas roupas para escolher, e os homens sabiam que era difícil para uma garota verificar tudo de uma vez, mas explicaram que muito trabalho se acumulou ao longo do tempo. Ela também foi informada sobre o ensaio para a reunião de oração, e eles gostariam que ela tentasse apenas uma vez. Eles estavam muito nervosos e assustados pela conversa com a mulher, mas a santa sorriu e pediu para ser levada até lá. Primeiro de tudo, ela terá que ir à Praça Central para todos perceberem seu status como santa. Ela deve primeiro sair na varanda, de onde tinha uma excelente vista da praça e onde o evento seria realizado. Ela acha o lugar enorme, sabendo que o lugar estaria cheio de pessoas que viriam só para ver ela. Enquanto olhava para a paisagem, ela de repente viu um homem, se perguntando quem ele era, mas de repente todos começaram a se desculpar, gritando que era apenas uma coincidência, e que o capitão provavelmente não a viu. Então essa pessoa era Ravan. Mas ele era completamente diferente daquilo que ela lembrava das memórias ou que ela leu no romance. Talvez fosse porque ela se sentia culpada por ele, mas seu coração estava batendo muito forte. Ao mesmo tempo, o sacerdote jurou que era impossível que o comandante não tivesse visto a mulher e que foi uma grosseria. Ela ficou desesperada, se perguntando por que diabos Evelina fez aquilo com ele. O ódio dele era sentido ainda mais quando enfrentava pessoalmente seu olhar zangado. Se tudo continuasse assim, ela definitivamente seria queimada na fogueira. Mas primeiro ela deve realizar a reunião de oração com sucesso se não quiser morrer. A santa desabou na cama e gritou que tudo era muito difícil. Mas ela notou que fazia muito tempo desde que podia andar livremente com seus próprios pés. Com seu corpo original, não haveria como a garota se sentir tão cansada. Então apesar de estar cansada, ela ainda era grata por isso. A mulher não queria voltar ao seu corpo original de novo, ela queria se mover um pouco mais, andar um pouco mais e ser útil. Os sacerdotes estavam esperando pela santa do lado de fora da porta, mas ela só queria dar um passeio sozinha, e não queria que todos a seguissem o dia todo. Mas de repente, ela se lembrou do corredor secreto atrás da pintura na praça central, atrás do espelho no jardim atrás da casa. O corredor atrás da estante leva ao grande templo, mas Evelina queria ir ao jardim, já que ninguém deveria estar lá agora. A porta não tinha maçaneta, e ela se abria com a ajuda do poder divino. Provavelmente, se a mulher tocasse a porta, o poder divino penetraria do lado de fora, então ela tentou, abrindo a porta mágica. Ela atravessou, mas não tinha ideia de como fez isso. Evelina entrou lentamente, sendo tão silenciosa quanto um rato para ninguém lhe note. Graças ao poder divino, esse caminho estava bastante iluminado. Pensando bem, ela lembrou como Evelina não tinha poder divino, já que foi por isso que foi acusada de ser uma falsa santa e morta. Estava escrito no livro que o poder divino desapareceu gradualmente depois da aparição de Iris, mas as razões para isso não foram identificadas. Então, ela imaginava que o motivo para o desaparecimento do poder divino era a própria Iris, que poderia ter algo a ver com isso. Finalmente, a garota viu a mesma porta que estava na frente da entrada, e lá dentro ela viu um maravilhoso jardim. Uma leve brisa e o cheiro refrescante das árvores atingiram o nariz da jovem, e duas luas brilhantes junto de flores incomuns encantaram os olhos com sua beleza excessiva. O mundo desconhecido e bonito parecia um conto de fadas para Evelina, que queria ler e explorar todos os segredos desse lugar. Já era hora de voltar, mas a mulher decidiu se sentar no banco, mesmo tendo muito a fazer. Mas de repente, olhando para suas coxas, a santa viu algumas marcas estranhas. Pareciam marcas feitas de propósito por algo. O que era estranho era que a garota não se lembrava de nada sobre isso, o que lhe assustava muito. Tinha muitas memórias perdidas, então algo estava errado ali, algo que ela não sabia e que não estava escrito no romance. De repente um homem apareceu, e logo ele já estava ajoelhado, dizendo que tinha vindo para servir sua mulher por ordem do sacerdote Carus. Ele não tinha sido informado disso com antecedência, mas tinha ouvido de seu antecessor que Evelina gostava de passar tempo no jardim. Então o rapaz se esguirou para os jardins e a própria santa apareceu, então ele achava que era vontade de Deus. Mas ela pediu para ele sair e dizer a Carus para parar com a seleção de homens. Mas o homem não saiu, segurando a santa pela mão e gritando que tinha feito muito esforço para chegar ali. De repente, o estranho disse que já tinha ouvido histórias sobre como ela frequentemente mudava de ideia, mas pediu para dar pelo menos uma chance. Ele disse que definitivamente seria capaz de satisfazer ela, então queria ser confiado como um presente da santa. Evelina gritou para ele sair, mas o homem olhou para ela, anunciando que faria algo que ela gostaria bastante. O pervertido disse que ela poderia resistir mais, mas ele nunca pararia. Ele era forte demais para a santa empurrá-lo, então ela só podia gritar que realmente não queria nada disso. De repente o homem é puxado de perto dela, voando para longe graças à força de alguém. Na frente da mulher estava Rava, que fez de tudo para proteger a mulher. Esse sentimento de medo não podia ser comparado com o que Evelina sentiu quando seus olhos se encontraram com os dele naquela época. Ombros fortes, músculos duros, grandes antebraços e mãos enormes. Ele tinha tudo isso. A mulher pensou que ele poderia arrancar sua cabeça com uma mão, mas de repente percebeu que estava vestida de maneira muito aberta e ele poderia pensar algo de errado dela. De repente ele disse que seria melhor se a mulher não fosse vista assim. Ela percebeu que importava mais, já que ele já desprezava ela. Evelina tem certeza que Rava nunca a perdoará a ela. Mas ela ainda se curvou e agradeceu por sua ajuda, enquanto ele disse que estava feliz que a garota não disse que ele tinha interferido, mas achou que seria mais simples se ela o punisse com seu poder divino. O homem pediu licenças e pegou o pervertido em seus braços para tirá-lo dali, enquanto a mulher só pôde segui-lo com o olhar. Ela pensou que no futuro, Rava mataria com as mesmas mãos com que a salvou agora. Quando ele voltou, todos ficaram surpresos por ele ter trazido um estrangeiro que tinha entrado no templo. Mas por causa de seu rosto bonito, ficou claro que esse homem tinha vindo pela santa. Mas Rava pediu que o amarrassem, e pela manhã, quando ele recuperasse a consciência, o expulsassem do templo. Um dos sacerdotes ficou surpreso com essa ordem, perguntando por que não o interrogariam, já que se elaborassem um protocolo a notícia poderia vir a público, e as pessoas finalmente saberiam a verdade sobre as atrocidades daquela mulher. Mas o capitão ordenou a Sadel que tomasse cuidado com suas palavras, porque quando ele se juntou aos cavaleiros, ele jurou um voto de fidelidade. Ele ficou contrariado, mas no fim ele aceitou e saiu da sala, enquanto Rava apenas ordenou que cuidasse dele. Em seu escritório, o homem apertou a cabeça, se perguntando o que tinha acontecido. Ele pensou nela lhe agradecendo pela ajuda, achando que a pessoa que disse essas palavras não era exatamente a santa que o capitão conhecia. Rava ficou nervoso, mas tentou afastar esses pensamentos fechando os olhos. Ele notou que parecia que novos documentos tinham chegado para aprovação, como um decreto sobre segurança em uma reunião de oração, e era necessário escolher alguém responsável pela segurança da santa. Em seu escritório, a garota ficou chocada por precisar aprender tantas orações. Ela estudou e tentou memorizar tudo o que podia. Mas ela logo percebeu que tudo já tinha sido aprendido pela Evelina original, então aparentemente ela não era tão preguiçosa, e lembrou de tudo o que aquele homem lhe ensinou. Ela lembrou dela feliz quando era criança, percebendo que ela era muito diligente na época. De repente ela foi informada que o sacerdote Caruso estava fazendo um escândalo, dizendo que queria se encontrar com ela. Evelina desviou o olhar, mas depois pediu que o deixassem entrar e que todos os outros saíssem. Já que ela não podia evitá-lo para sempre, era hora de finalmente resolver as coisas com ele. Mas ele gritou que a santa não podia fazer isso com ele, e ela não podia nomear outra pessoa para ser responsável pela reunião de oração. Ela explicou que já tinha feito, e escolheu uma pessoa adequada, um sacerdote que todos odiavam porque ele constantemente dava conselhos a Iviína. Mas Caruso disse que todo esse tempo ele foi devotado apenas a ela. Evelina sabia muito bem que ele ainda estava se esforçando por ela, mas ela pediu que pegasse qualquer oração da Tamesa e lesse a primeira linha. O sacerdote pegou, e estava escrito que Deus olha para este mundo do céu e logo todas as pessoas serão preenchidas com sofrimento. Em seguida, ela pegou o pedaço de papel ordenando que lhe dissesse o que acontecia depois. Então o homem ficou nervoso, já que não podia dizer o que estava escrito sem olhar para o papel. A garota explicou que todas essas orações eram para reunião de oração, e ela não podia nomear um sacerdote que não conhecia as orações para liderar uma reunião de oração. Ela não podia fingir que não via os esforços dele, então ele não seria deixado de lado na reunião, mas em vez disso, ela lhe daria uma recompensa que não o desapontaria. Ele de repente declarou que não precisava dessa recompensa, e então jogou todos os papéis no chão. O sacerdote jurou que a santa se arrependeria muito daquilo que ela tinha feito, mas ela apenas se abaixou para recolher as orações do chão. Ela pensou que se dissesse isso, ele recuaria, mas não foi isso que aconteceu. Tudo ficou bagunçado, mas de repente a mulher viu o plano de segurança para a reunião de oração. Ela sabia que todo ano Ravan ficava ao lado dela, já que ele fazia parte da proteção pessoal da santa. Mas ela ficou surpresa, pois o comandante da ordem noturna, Ravan, foi excluído da guarda na reunião de oração. Dessa vez o vice-comandante que será responsável pela segurança pessoal da santa. Ela achava bastante natural ele não querer estar perto dela, mas no romance, ela lembra que Ravan cumpriu seu dever até o fim, só que agora o comandante odeia tanto ela que ele designou o vice-comandante, então por mais que ela tente, é impossível mudar o resultado. O sacerdote encontrou a santa, informando ela que a reunião de oração de dois dias finalmente estava começaria hoje, perguntando se a garota tinha dormido bem. Ela respondeu que estava tudo bem, mas na verdade a mulher não dormiu nada. O homem entendeu que a garota estava muito nervosa, mas até agora ela tinha lidado com tudo por muitos anos, e esse ano ele tem certeza de que ela também terá sucesso. Além disso, em comparação com seus anos anteriores, Evelina fez muito mais preparativos, enquanto ela pensa que para ser honesta, é porque isso é uma novidade para ela. Se ela tivesse que reunir todas as pessoas que conheceu anos antes de sua morte, não haveria mais de dez pessoas que lhe visitaram no hospital, mas agora, ela de repente se encontra na frente de dezenas de milhares de pessoas em um evento que todos querem assistir pelo menos uma vez na vida. É dito que para as pessoas pobres das periferias, leva várias semanas para chegar aqui a pé, e quando a última palavra de bênção é proferida pela santa, uma batalha feroz começa por um lugar ao lado dele. Este é um mundo em que Deus realmente existe, e quando demônios aparecem, o poder divino os destrói. Então, as pessoas acreditam no poder de Deus e confiam completamente nele. Com essa fé, as pessoas viajam uma distância muito longa apenas para ver a santa de perto. Então, a mulher gostaria de consolá-los pelo menos um pouco. A garota decidiu que lidaria com isso pelo bem dessas pessoas. Ela ensaiou tudo dezenas de vezes e não é mais uma estranha nesse mundo, então não tinha necessidade de ficar nervosa com isso. Evelina finalmente se preparou, e até escolheu um bom trate. O sacerdote declarou que ela estava perfeita, e valia a pena se apressar porque a reunião de oração começaria em breve, mas um dos sacerdotes tinha algo a dizer. O sacerdote sênior perguntou preocupado o que tinha acontecido, e a santa percebeu imediatamente que a notícia era relacionada a ela. Então, para que o rapaz não se preocupasse em dar a notícia, ela disse que estava tudo bem, e ele podia falar na frente dela. Acontece que rumores estavam se espalhando entre as pessoas, de que a santa passava todas as noites com homens diferentes. Também é dito que ela desperdiçava sua fortuna e negligenciava suas orações e deveres, provocando a ira de Deus. Evelina ficou chocada com essa notícia, porque coisas assim não poderiam simplesmente sair para as pessoas assim. Mas no fundo ela sabia que tudo o que foi dito era verdade. Seus servos declararam que cancelariam o último programa da reunião de oração. A santa ficou completamente surpresa, porque esse era o momento mais importante do evento, a bênção dos santos. Todos estavam ansiosos por isso, e Evelina não podia acreditar que traíra a todos assim. Mas como os rumores se espalham rapidamente, alguém pode aparecer entre a multidão que queira prejudicar pessoalmente a mulher. Além disso, esse ano o capitão Rava não estará com ela. Ela tentou fazer tudo certo e realmente se esforçou muito, mas no fim, ela provavelmente não conseguiria evitar o desfecho predeterminado. Por causa disso, todos os sacerdotes se curvaram e pediram perdão à santa. Mas apesar disso, a garota declarou que todos os programas seriam realizados conforme o plano, qualquer que fosse o resultado. Aquilo era muito importante, e mesmo que sejam apenas suas tentativas fúteis de fazer algo, ela fará o que puder. Saindo da sala, Evelina viu os comandantes dos cavaleiros do templo de longe. De repente ele se curvou para ela e disse que a acompanharia. Ela ficou surpresa, mas se lembrou de que Ravan era o tipo de pessoa que fazia tudo o possível para cumprir seus deveres, e não importa o quanto ele odeia agora, ele a protegerá. Ela notou que sua mão era muito grande e quente comparada à mão dela. E sendo assim, Evelina pediu para que ele cuidasse dela. Eles se deram as mãos e avançaram, como um sinal de que o evento aconteceria. Uma freira soprou em uma trombeta, chamando todos os sacerdotes. Logo depois, todos viram que a santa estava saindo com sua escolta, e todos cantaram que o olhar de Deus tinha alcançado a terra, e por isso estavam recebendo aquela graça e amor. Olhando ao redor, a mulher notou quantas pessoas tinham vindo para receber sua bênção, pensando nas esperanças e no amor de todas aquelas pessoas. Ela se perguntava como tudo isso poderia ser algo vazio para Evelina original. No passado, não importava o quanto a doença fosse difícil para ela, ela nunca demonstrava, como se fosse uma adulta gentil. Ela tinha que ser quieta e sempre tentar não contradizer as expectativas dos outros. Mas Evelina fez o completo oposto, negando toda a expectativa que colocavam nela. A garota não conseguia entender como isso poderia acontecer, e por que todas essas pessoas estavam prontas para amá-la tanto. Ela percebeu que se preocupava em vão, e todos saudaram alegremente a santa. O sacerdote disse que a última parte do programa estava chegando, então Evelina precisava ir para a escada. Seu guarda pegou a mão da garota, e tudo estava bem. Ele segurava sua mão constantemente, e ele realmente é um homem que cumpre seu dever impecavelmente. Disseram à mulher que ela não precisava abençoar a todos, que poderia apenas passar por eles, como fez no ano passado, mas ela se recusou, quando de repente, viu uma mulher que pediu à santa que abençoasse seu filho, já que levaram dois meses para chegar ao lugar. Tinha muitas pessoas com doenças graves. O poder divino pode curar feridas e envenenamentos, mas doenças causadas pela natureza não podem ser curadas. Essas pessoas não devem saber disso, então vem em busca de conforto, e ela também queria pelo menos ouvir uma palavra gentil. O homem tentou persuadir a mulher a não ir para uma multidão de pessoas, já que poderia ser perigoso, mas ela teimosamente queria abençoar um velhinho. Nesse caso, Evelina pediu ao capitão que trouxesse o homem, mas de repente, alguém gritou que a santa era uma prostituta suja. O homem segurou o velho pela mão tentando levá-lo até a garota, mas de novo alguém disse que sabia que a santa se deitava com homens no templo todas as noites. De repente, para proteger a garota, Rava entrou na sua frente, ordenando que capturassem aquele canalha. Então todos começaram a discutir esses rumores, e de que muitos homens recebiam presentes da santa. A atmosfera mudou instantaneamente, e até aqueles que duvidavam agora estavam convencidos. Então eles gritaram que ela não poderia se esconder atrás dos cavaleiros do templo por muito tempo. Ela pensou que tudo estava indo bem, mas no fim tudo aconteceu como no romance. Não importa o que a mulher faça, tudo ainda segue o enredo do romance. Nesse caso, a garota não tinha mais nada a fazer. Mesmo assim, Evelina se aproximou do velho, perguntando se ele ainda queria receber uma bênção dela. Ela decidiu que faria o que quisesse. Então a avó abaixou seu capuz e revelou que estava apodrecendo por dentro. Ela disse que mesmo nos momentos mais difíceis e até nos momentos mais felizes, Deus estará sempre ao seu lado, recebendo sua bênção em todos os momentos, sempre que desejar. A santa orou a Deus para dar força a ele, mas ele apenas sorriu e agradeceu a garota, e ela ficou surpresa com sua voz. Pelo som da voz, ele não era um velho de verdade. O homem beijou sua mão, dizendo que esperava ansioso pelo dia em que se viriam de novo. Mais tarde, os cavaleiros diziam que a santa de repente começou a ser diligente, mas estavam certos de que ela estava fingindo. Em breve, esses rumores sujos se espalharão por todo o continente, e na história do grande templo nunca houve tanta vergonha, já que a santa é abertamente chamada de garota de virtude fácil. Enquanto isso, a mulher estava sentada no jardim, ouvindo todas as bobagens que os homens estavam falando, quando de repente a conversa se voltou para o comandante Ravan. Mais pouco depois eles foram embora, decidindo se preparar para a reunião de oração de amanhã. A santa se encolheu em uma bola e começou a chorar em silencio. Ela tinha apenas saído para tomar um pouco de ar fresco, mas aqueles rumores a incomodavam até em casa. Evelina se deitou no banco, dizendo que não tinha mais jeito, mas pensando que tecnicamente Evelina não poderia ser uma prostituta, pois eram os homens que recebiam pela noite com dinheiro e joias. Mas ela não entendia o que deveria fazer agora, já que ela estava realmente assustada. Ela também não esperava isso de Ravan, lembrando como o comandante lhe disse que todos que criaram o caos na reunião foram capturados e trancados nas masmorras. Evelina pegou uma caneca de chá e agradeceu, assumindo a posição de vítima. De repente, Ravan se ajoelhou e declarou que não conseguiu cumprir seu dever, então estava pronto para assumir a responsabilidade, já que a santa foi difamada bem diante de seus olhos. Mas a mulher de olhos azuis respondeu que foi um erro dela, já que ela pediu ao homem algo desnecessário. Mas ele não cedeu, sussurrando que independentemente do motivo, ele era responsável pelo fato de que a santa foi prejudicada. O homem afirmou diretamente que essa era a sua responsabilidade. A garota não sabia o que dizer, mas a resposta foi determinada, e ela deveria dizer o que ele queria ouvir. Evelina exclamou que entendia Ravan, e para começar, ele deveria cumprir seu dever sem quaisquer mudanças até o final da reunião de oração de amanhã. Mas Ravan gritou que ao não puni-lo, a santa estava consentindo com seu erro. A garota ordenou que lhe saísse, explicando que isso era uma ordem. Seus olhos não conseguiam descansar por muito tempo, pensando que o homem realmente exigia punição porque era uma pessoa direta. Ela também estava preocupada com a questão de quem era o homem e com qual propósito ele se disfarçou. Ele disse que se viriam de novo, mas pessoas de fora não podiam ver a santa livremente, então isso era muito suspeito. Mas a mulher não se sentiu ameaçada por ele. A mulher acordou, e gritou que precisava voltar para o seu quarto. Tendo acordado completamente, ela percebeu que já estava em seu quarto, mas se lembrava bem de que tinha adormecido no jardim. De repente ela percebeu que já tinha dormido demais, mas ela poderia participar da cerimônia após o almoço. O sacerdote ficou feliz que a mulher parecia descansada. E Evelina estava se sentindo bem, mas ainda assim perguntou se alguém a tinham trazido para o quarto nos braços. De repente, o homem ficou horrorizado quando ele percebeu que a mulher poderia estar saindo do quarto sem que ninguém soubesse que ela estava saindo, provavelmente usando um corredor secreto. O sacerdote perguntou se a garota gostaria de verificar as oferendas antes da cerimônia. Imediatamente após a cerimônia, ela teria uma audiência com representantes de cada país. O poder divino é o poder para lutar contra monstros, então quanto mais próximo o país está do grande templo, mais seguro ele está dos monstros, então o templo envia altos sacerdotes aos países mais distantes para proteger as pessoas. Em cada país, há uma tradição de enviar oferendas de agradecimento ao grande templo durante a celebração de oração. Ela só precisava verificar as oferendas, e depois expressar sua gratidão de volta. Quando Evelina saiu, ela viu dois tipos de oferendas que os países enviavam. A primeira são produtos de grãos, como vinho, frutas, ervas curativas e outras necessidades para as pessoas na reunião de oração. E a segunda é dedicada apenas à santa, sendo um tipo diferente de joias. Ela sabia que presentes modestos são dados para expressar gratidão, mas aquilo não parecia um presente modesto. Evelina entendeu que tudo isso não era por causa da fé, mas simplesmente por causa da vaidade da santa. Ela lembra de Evelina muito irritada, perguntando quem era o tolo para enviar tanto lixo como uma oferenda, e gritando que precisava de joias. Eles tentaram explicar a ela que não tinha razão para praguejar, já que Liz era um país pobre, e muito tempo e esforço foram gastos para criar aquela tapeçaria. A antiga Evelina adorava zombar dos crentes, então ela pegou uma tocha e queimou o presente que lhe trouxeram. Ela disse que não importava para ela, então Evelina ordenou que nunca mais enviassem ninguém para aquele país de novo. Agora a jovem santa sentiu vergonha e segurou a cabeça em vergonha. De repente, ela recebeu uma pedra preciosa, uma oferenda enviada por Larousse. Parecia incrivelmente caro, mas a garota lembrou que tinham dito que esse era um país muito pobre e percebeu que eles a enviaram com um pedido de ajuda. Evelina ordenou que essa oferenda fosse devolvida. O sacerdote declarou de repente que era perigoso recusar Larousse dessa vez e era realmente urgente. Mas a santa disse que entendia tudo e pediu para enviar cavaleiros do templo para lá. Ela também sugeriu aumentar o número de cavaleiros enviados, já que no ano passado deve ter sido difícil para eles. Lágrimas apareceram nos olhos do homem, que se curvou e agradeceu a mulher. Ela não entendia bem de onde vinham as outras oferendas. Então lhe foi dito que tudo foi enviado pelo Império Elius. Ela percebeu que o segundo personagem principal é desse país. O Império Elius é um país cujo poder cresceu rapidamente depois do Imperador subir ao trono. Em várias décadas, ele conquistou muitos países na guerra e agora controla todo o território ao redor do Grande Templo. Graças às crenças religiosas, eles não podem tocar o templo, então o consideram uma aberração. O atual Imperador é idoso, então o Império é na verdade liderado pelo príncipe herdeiro León e ele é o segundo herói do romance. A influência do Grande Templo tinha que passar para as mãos deles, como seu pai lhe ensinou. No momento, o Império e o Grande Templo estão em uma posição de confronto e na história original, Evelina ficou furiosa porque o Império enviava grandes quantidades de oferendas ao povo, mas não enviava nada para ela. Mas por alguma razão, o curso da história mudou muito e eles ainda enviaram presentes para a mulher. O Império enviou não apenas joias, mas também esculturas, pinturas e objetos para cerimônias, tudo o que o templo precisava. Evelina ficou confusa, mas disse que ela mesma poderia terminar de ver todas as oferendas. Ela ainda estava completamente confusa, achando que podia ter perdido algo no romance. Parece que Evelina só pedia joias, mas ela sabia que a santa não estava nem um pouco interessada nessas coisas. Ela deve ter simplesmente dado isso como pagamento para passar a noite com os homens. Ela ficou irritada, e parece que a garota fez tudo para ser odiada. Seja como for, agora Evelina fará tudo ao seu alcance para enviar tudo de volta. Ela verificou as cartas oficiais, tinha muitas delas e as próprias cartas pareciam luxuosas. Mas entre elas tinha uma carta estranha, e não tinha nada escrito nela. Dizia que uma vez que o acordo foi concluído, alguém viria em breve para uma visita. Isso era suspeito e a mulher não entendia se foi realmente enviado pela santa, já que era uma maneira muito estranha de falar, e não se sabia quem era o remetente. Segurando o pedaço de papel na mão, a garota sentiu uma dor intensa. Ela mordeu o dedo, e de repente sua mesa começou a queimar com fogo. A carta desapareceu imediatamente, como se o próprio diabo a tivesse levado. Não tinha nenhum traço do fogo, e Evelina até pensou que era sua imaginação, mas olhando para seu dedo, a santa percebeu que era real, então nesse caso, era a magia. Ao contrário do poder divino, a magia é rejeitada nesse mundo. A magia é tão forte que pode tentar qualquer um, mas esse poder também é a fonte dos monstros. Ela se perguntou quem poderia usar um poder tão sombrio para enviar uma carta ao grande templo, achando que provavelmente foi o rei dos magos do norte, o terceiro personagem principal. Aslan. Isso era estranho porque na história original, Aslan só começava a agir depois de conhecer Iris. De repente, enquanto a mulher pensava que algo tinha mudado na história, a santa foi chamada de novo. O sacerdote perguntou se tinha algum problema com as oferendas. A mulher perguntou se a cerimônia estava indo bem, ao que lhe disseram que tudo estava correndo conforme o planejado, então em meia hora ela já poderia aparecer em público. Rava apareceu na sala e a santa notou que ele tinha trocado sua capa. A garota de repente pensou que foi por causa do ataque que o homem teve sua vestimenta arruinada. Ela tentou se desculpar porque não pensava que sua capa se estragaria, mas o homem disse que nem percebeu, o que deixou Evelina ainda mais preocupada. Mas a santa anunciou que ele poderia ficar tranquilo porque hoje não haveria bênçãos, então ninguém jogaria ovos. Nesse caso, o sacerdote disse que enquanto a mulher esperava, ele lhe traria chá. Quando a xícara de bebida foi trazida, a garota disse que o chá estava delicioso, já que ela o bebia o tempo todo, mas na verdade ele não tinha nenhum sabor especial e ela não sabia o que dizer. O servo sorriu pensando que a santa gostou do chá, já que foi ela mesma que o escolheu. De repente, a garota foi informada de que era hora de sair, mas de repente, ela começou a perder a consciência. Um dia antes, o comandante estava na varanda, pensando que não sabia como se sentir em relação à Evelina. Quando ele pensava no que ela fez ao vice-capitão, ele não conseguia perdoá-la, mas como comandante dos cavaleiros, Rava não tinha escolha a não ser cumprir seu dever. Na verdade, ele não conseguia entender a partir de que momento tudo deu errado, se foi antes dele ser ferido ou quando ele foi humilhado por ela sem motivos. O homem não conseguia lembrar exatamente em que momento isso aconteceu. Pensando bem, quando ainda eram crianças, eles definitivamente se davam bem. Andando e pensando em tudo, o homem nem percebeu como chegou ao jardim. Olhando para as plantas, Rava notou uma garota adormecida, aparentemente dormindo sozinha. Ele ficou chocado e se perguntou o que a santa estava fazendo no jardim, já que não era permitido que ela saísse. Ele esperava que ela não tivesse entrado em contato com algum estrangeiro de novo. Ele sabia que não era seu dever como capitão, então decidiu que era hora de voltar, mas de repente ele ouviu a voz da santa, pensando que ela tinha acordado. Ao se aproximar dela, ele notou que a mulher pegou sua capa e se aconchegou como um gatinho. Vozes começaram a ser ouvidas vindas da floresta, Rava percebeu que a santa teria problemas se eles encontrassem alguém enquanto estivessem naquela posição e com certeza haveria consequências. O homem de cabelos castanhos começou a tentar acordar a mulher porque alguém já estava andando em sua direção. No artigo 1 das regras da Ordem de Cavaleiros do Templo, era proibido tocar o corpo da santa sem sua permissão, mas ele a pegou nos braços e decidiu levá-la a um lugar seguro. Os cavaleiros que estavam fazendo guarda decidiram sentar no banco, então era preciso escapar o mais rápido possível. Eles notaram como era uma noite bonita e Rava estava com Evelina do outro lado. A notícia do corredor secreto é passada de geração em geração apenas para os capitães dos cavaleiros e a santa, mas a santa acha que só ela sabe sobre esse corredor. Acontece que o capitão só deve usá-lo se for uma verdadeira emergência. Ao contrário de uma santa, um homem tem muito pouco o poder divino, então ele não deve usá-lo sem pensar. A consciência de Rava estava lhe incomodando por ter entrado secretamente no quarto da santa. O homem entrou e colocou a garota na cama, mas ele segurou a cabeça a tempo, se perguntando o que estava fazendo, já que todas as suas ações estavam sendo contrárias aos regulamentos. Ele quebrou muitas regras e não entendia o que estava pensando naquele momento. Ele decidiu que precisava voltar rapidamente, então Rava deixou o quarto da garota. De manhã, ele notou que sua capa estava toda amassada, então ele precisava trocar rapidamente. Quando Evelina perguntou de repente se ele tinha trocado a capa por algum motivo, ele simplesmente pediu para ela não prestar atenção a isso pois não ia mais acontecer, deixando Evelina se sentindo culpada. Quando Evelina perdeu a consciência de repente, ela viu seus antigos braços esqueléticos. Esses eram não eram as mãos de Evelina, essas eram do seu corpo de verdade. Ela não entendia como isso aconteceu, quando de repente, ela viu a verdadeira Evelina na sua frente. A santa perguntou o que a menina estava fazendo, então a garota começou a se desculpar, dizendo que estava muito arrependida. Mas Evelina apenas riu, enquanto a mulher deprimida tentava explicar que não roubou o corpo dela de propósito. Então, segurando o queixo da garota doente, a santa confessou que foi ela quem a trouxe para seu mundo. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Santa Queimada. E aí E aí E aí